Ah, corre. Caraca, será que é uma visão que ele tem ali? Tipo, rolando os primeiros. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos estar continuando o Dead Space 3 aqui. Da onde a gente parou. E vamos nessa, missão opcional aqui. E vai ser o que marca. Ahn... Não, aqui não marca. Se Santos estiver correta, as vias neurais desses espécimes nos mostrarão o caminho para a máquina. Mas de acordo com os registros de pesquisas da SCAF, o único jeito de extrair essas informações é através de sondas. Santos acha que as peças necessárias para fabricar uma sonda podem ser encontradas em uma escavação abandonada próximo daqui. Eu já peguei, ó... até a arma. Ahn... Deixa eu ver como é que está o menu. Está de boa. Vamos nessa. Meio nervoso, como sempre. Não sei se a gente vai conseguir... Ah, só que delícia. Para me voar aqui. Acho que não, né? Está devagarinho dessa vez. Não quero perder isso aqui. Não sei se eu falei. O que é isso ali? Circuito melhorado. Vamos nessa. Que bicho que tem aqui, será? Ai, isso é chato Nossa, misturou tudo Eles não vêm Cadê? Acabou Hum, um amplificador de estabilização Essa nova Muito bom Cartão não tem Vamos buscar ele É desse lado O lugar bem apertado Me lutar aqui vai ser difícil Tô voltando? Não Vai de contato Eu vim dali Acho que é aqui Acabou? Acabou? Aqui vem Canelinha fina Do bicho, velho Acabou? Vai dar bastante coisa Isso aqui Mais coisa aqui Provavelmente é aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima De bom Não Aqui acho que vai vir mais gente Não vai ser tão fácil assim Nervoso Nervoso Nossa, que rápido Vai ter que ser bem Vai, 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 vai Ai não Ai não Ali Foi Foi Nervoso, nervoso Tem como ir aí Tem alguma coisa aqui Tem nada Deixa ele subir Pra me pegar os ítems Acabou? Muito pouco, né? Eu desci? É, eu desci Tem alguma coisa aí embaixo Tem nada Aparentemente De vazio Sabia Vem Agora Minha arma Também Mais rápida Canelinha fina Cadê? Acabou? Agora acabou Deixa eu ver Como é que tá o inventário Só peguei Bastante coisa aqui Boa se isso aqui ia dar Cadê onde eu vim? Ou não Já nem sei mais Onde é que é É aí Que o objetivo Tem que voltar Então é aqui Não, daqui onde eu vim É, aqui tá certo É Pessoal Se pode deixar aquele like Comentar o que tá achando Se inscrever no canal Se tudo me ajuda demais Tá Acho que esse aqui Não se deu muito bem Onde é que nós estamos Corredor atrás Esse aqui é o cartão? Não Não Acho que ele não gosta mais de batata Caramba, eu tenho que pegar outro cartão que eu não tenho Vamos descer, será? Subir Eles não sabem que eu estou aqui Cadê eles? Não tem proteção aqui Cuidado, mãe Como é que saiu isso? Vai, sai, sai, sai Deixa ele se matar tudo ali É fora, está nojento Tem mais Cadê? Morreram? Acho que morreram tudo Estou cheio E agora? Estou vindo para a fase Achando que ia gastar mais munição Estou cheio Tem que achar um terminal Nossa, deu bom demais isso aqui Valeu a pena Núcleo de plasma Estou cheio Cartão, finalmente Estou cheio Eu encontrei uma munição Supply Great Não se derrubou antes de usar Obrigado, Carver O motor foi enviado, Sgt. Webber, senhor Safados Não escutei a mensagem O motor foi enviado, Sgt. Webber, senhor E você pode adicioná-lo? Senhor, você está aqui? Mano, você não sabe o que está acontecendo? Não, senhor Olhe Só se despeçou no trem Você vai encontrar em breve É, acho que ele descascou a batata A parte da vida dele Vou descartar isso aqui Beleza Nós temos que voltar agora, né? Aqui não vai ter mais nada Acho que não Vamos nessa Bora, temos uma chave Para abrir as duas portas Opa, quase que eu fiquei Como é aqui, né? Ai, que susto, velho Lá, mãe Agora sim foi Será que vai me levar lá Para aquele lugar? Vamos testar essa arma Deu muito certo Melhor essa aqui Entendi o que essa arma fez Mas é horrível Aquela que eu tinha lá Era bem melhor Não deixou nada, seu pilantra Mais algum aqui Skaf Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe O que eu vim fazer aqui? Não vai vir ninguém Ah, já trouxe de volta Para o mesmo lugar Aqui é onde eu tenho que Vou ir para voltar, né? Fala muito pequena Ah, pô, merda Essas nojento Tá louco E aí, né? Tá, deixa eu ver uma coisa A gente passou por uma porta Que tinha um cartão É agora Onde é que era? Essa daí Eu acho que tava fechada Quando eu cheguei Não vou lembrar Vamos voltar, vai Não lembro se eu despeguei outro elevador Antes de achar aquela porta Tem que ter uma A gente abrir Ah, tá certo É aqui, ó Ah, não tem um terminalzinho aqui Não tem muita coisa também Vamos nessa Lascar Lascar Tem nada aí O que é que era do congelado aqui? Estranho Agora Agora Vai adiantar o que? e a baixadinha também e deixar ele sozinho vai fora Sai fora suas pragas Espera aí, que vale a recompensa de estar aqui Vou ter chegado até aqui Carregado Tá aqui a recompensa, eu vim do elevador Acho que vim, não, eu vim da porta Já nem sei mesmo onde é que eu tô Banho de ácido Que delícia Objetivo concluído Já era, consegui morrer Aqui vai me descer de volta Todas as peças da sonda de reuniões Tá Ah, não tem a sonda ainda Tá vindo pro elevador Tá aí, aqui Ah, não dá pra usar Me espera É ali mesmo, vamos nessa Tô cheio agora Tô Até a boca Salvou A gente tá voltando Ah, tamo voltando agora Tá certo Objetivo secundário Ah, já me trouxe direto pra cá Duvideira É ali Ah, preciso de um terminal Voltei aqui de novo Onde os caras se mataram Tá Finalmente Ah, tô cheio Vou abrir com isso aí Que delícia Meu Deus Tanta coisa Não vou mexer em nada disso por enquanto Aqui não dá pra me modificar É a mesma arma E esse é tão fácil Aí, vou ainda Morra Então Acabou Carregar isso aqui E aproveitar Tá só escondido, né Agora acabou É aqui, né É Sei lá onde é que foi o recurso Pô, não tinha nada, né Projento Acabou a munição Errou Tem mais munição Morre não O que é isso? Vou botar meu robôzinho aqui Fazer munição, acho Tô sem já Remédio que mais deu Entendi Era pra ser mais difícil Não tão fácil assim Pegamos Pegamos Eu tô de volta Oh, graças a Deus Vamos entrar Essa coisa Antes que eu perder Minha nerva Então, o que precisa acontecer aqui? Tem uma arma de harpoon Na cada lado Da outra É como eles Hustaram o estômago Deixa eu fabricar uma munição aqui Que nós estamos sem Pera, deixa eu ver uma coisa Eu não tenho munição guardada aqui Por um acaso Eu só não tenho nada Munição Sério que eu só fiz cinco munição? Tá de sacanagem Não, né Aí é Força ou amizade Vamos subir Capítulo 12 Autópsia Um guarda de secação Foi doido Nós vamos ter que ir ali Chega desse lado aqui Tem um de sondas Eu tenho dois Não sei se era uma obrigação Mas a minha outra arma Era bem melhor Vai ser os dois Que loucura Tem que ser do outro lado também Eu acho Que nojento Muito velho É isso É agora Isaac Você precisa Deixar o cajão Deixar o cajão Normal Pode nos ajudar Você tem que me ajudar Eu vou salvar Eu vou entrar Eu só preciso Deixar o cajão Ah, jáula Ah, ali Ele vai me julgar Lá dentro Eu tive adicionado Entra na cavidade corporal Delícia Um nessa É, ele vai adorar fazer isso Ele quer que eu morra Então Santos, como vai funcionar exatamente? Usa o sensor do cajão Para localizar um clúster de nervo Ele deveria ligar quando você estiver E aí o que? Deixar uma prova Eu acho Minha telemetria Deixar e terá a localização da máquina Finalmente, algo simples, certo? Boa Simples demais Localize as sinapses Ah, aqui não vai ter objetivo Filho, canha das sondas E ouças Deixa eu ver o objetivo Parece que o sistema de direção de sondas do espécime Está sintonizado com os sinais bioelétricos Das sinapses do espécime Preciso encontrar algumas dessas sinapses E colocar uma sondanela para extrair as informações da rede neural da criatura E de liça Tá Tá morto Não vai estar morto Caramba que está morto Sai fora Ai, fora Eles são mais fortes Isaac, você está tudo bem? Esse tem tem uma ajuda de defesa Não funcionou? Não O sinal é apenas um tricol Eu não consigo conseguir a fixa em qualquer lugar Tudo bem Vamos encontrar um clúster de nervos Sim, boa ideia Isso é o sinal Tem que lançar um desses Alguns Ah, entendi Tô ferrada Que nojo Nós estamos dentro do bicho Aqui, ó Abaixo da armadilha Isso sim Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tudo bem? Tudo bem? Sim Olha Olha Eu quero sair daqui Como é o sinal? Definitivamente forte, cara Mas... Mais... Mais uma outra Mais uma outra Tá de sacanagem, né? Tô duro pra sair daqui Tu quer mais? E nada aqui Eu já coloquei Deu ruim Corre Agora eu me tirei daqui Vamos vir aqui Acabou a munição É, fora Ah, sabia Ué Corre Caraca Será que é uma visão Que ele tem ali? Tipo Vou lá nos primeiros Vem Aqui, vem Aqui, vem Ele não passa, ainda bem Dá um pouco de tempo É, E aí é morto inútil a minha linha seca e aqui vem Acabou a bala. Acabou? Vambora. Acabou a bala, Norton. Voila daqui. C'est bel adieu. Santos, nous avons un fixe sur la machine? Oui. Il y a des milliers de signalés, tous concentrés loin de la surface du planète. C'est ça. Il y a une entrée plus loin dans les montagnes, sous le deuxième site d'accompagnement. Plus loin dans les montagnes, il y a des clics. J'ai vu des clics d'accompagnement là-bas. C'est ça. J'ai vu des clics d'accompagnement. C'est ça. 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 Si tu voudras mourir ici, maintenant c'est votre chance. Je suis en train de prendre contrôle de cette mission encore. Hey, où vas-tu ? Saving Ellie. C'est ça. 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 Je vous en like. Compartilhe ce genre de laissons. C'est ça. Si vous êtes venu ici et curti le vidéo. C'est ce que vous voulez. C'est pas un lien là-dessus. C'est ça. Je vous passez beaucoup de temps sur du PC. aí, jogando ou trabalhando e não esqueçam de ler alguma coisa também independente do que seja, não sendo PC ou celular tá valendo, isso aí até o próximo episódio e falou Tchau